Fala aí pessoal, Alex Curitiba da FrenaJag e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a máquina por ultrassom da MotorClean, tá? Leandro, um grande parceiro nosso lá, o pessoal da técnica, e esse vídeo aí vai pra vocês e para o mercado no geral, valeu? A gente adquiriu essa máquina aqui na feira Automec em São Paulo, tá? Então a gente fez lá a visita ao stand deles, gostou da proposta. A gente tinha visitado também outras fabricantes que trabalhavam com máquinas por esguichos, né? Cesto rotativo e esguicho com água quente. Eu já conheci o trabalho dessas máquinas a esguicho, nas empresas que eu já trabalhei, e confesso que são boas para algumas situações. Para a nossa aplicação do dia a dia aqui na remanufatura, essa daqui se sobressai, tá? Não tem aquele ronco daquela motorzeira jogando esguicho o tempo todo. O único ruído que ela gera é do ultrassom. Ela tem um agito ali dentro, por conta do ultrassom, e às vezes isso ali é meio chatinho. E também tem um exaustor aqui, uma turbina, para ventilar esse gerador de ultrassom, que também é um ruído sarna de ficar o dia todo escutando. Porém, o ciclo operacional da máquina é curtíssimo. Você deixa ali a peça mergulhada, a peça em questão a ela ser lavada, 40 minutos já está aceso a indicação ali de que está concluído o processo de lavação. Então a máquina, ela é bem projetada, totalmente em inox. Atrás dessa chapa aqui tem uma camada de fibra de vidro, para não passar o calor de dentro do cesto para fora da máquina. Então lá dentro eu estou com 70 graus de temperatura, e aqui eu estou geladinho. Então a manta de vidro aqui, ela isola essa temperatura, não deixa transferir para fora. Sem contar com a facilidade da operação dela. Eu vou ligar ela aqui um pouquinho, e vou subir aqui o cesto dela. Então nós temos o painel aqui, temos o botão de emergência, temos aqui o termostato, então ele está com 64, falei 70, mas está com 64. Ela chega num pico máximo a 70 graus. Chave geral, a chave da resistência para aquecer a água, e a chave que liga o ultrassom. Eu vou ligar aqui para vocês escutarem o ruído. Tem essa turbina aqui, e logo vem uma vibração. Essa vibração é o ultrassom em ação. Então ele está agitando lá tudo o que estiver lá dentro do cesto, fazendo com que essa vibração faça com que as moléculas de sujeira se desprendam da peça. Para a gente subir o cesto, temos duas chaves aqui que a gente tem que acionar juntas, para poder elevar o motor para subir o cesto. O cesto sobe por pistão hidráulico, é um pistão hidráulico ali que faz ele subir. Ele subiu, você vai empilhar as peças aqui dentro do cesto. Você empilha, aqui a gente consegue colocar 30 blocos de compressor. Isso aqui para lavar de compressor é melhor do que uma Brastemp, tá pessoal? Você pode ter certeza. Então, eu empilho aqui os 30 blocos de compressor aqui dentro desse cesto. Empilhei, tudo bonitinho, bem organizadinho. Venho, desço esse cesto. E ligo a chave do ultrassom. Liguei a chave do ultrassom, vai agitar, tudo que tiver que agitar lá. Óleo, graxa, sujeira leve, às vezes sujeira um pouco pesada também. Se ficar perto ali do gerador de ultrassom, tem as placas de ultrassom ali dentro. Então, as que estão mais próximas dessas placas, se decompõem rapidinho. Elas saltam o mesmo da peça, é muito rápido. Depois desse tempo, acende esse LED aqui. Acendeu o LED, o ciclo de limpeza foi concluído. Desliga, levanta, espera esse vapor d'água sair, né? Deixa evaporar. A peça vai ser quase seca dali. Saiu, ficou um pouquinho de sujeira ainda. Desce e dá mais uma ciclada aqui. Beleza? Então, muito bem projetada a máquina. Pelo valor que a gente comprou ela, eu até achei, nossa, até não tão alto quanto a gente esperava. Por ser uma máquina total inox, ter toda uma estrutura bem desenhada, achei que eu ia pagar muito mais do que a gente pagou na época. Então, foi um investimento bem certeiro e agilizou demais a nossa operação aqui da manutenção dos compressores. A gente usa mais para compressor, a gente coloca também algumas válvulas aqui dentro. Ah, detalhe, não precisa ter medo de colocar carcaças plásticas aqui nessa máquina também, tá? A gente coloca carcaça de válvula ECAS, carcassinha da lateral do freio motor do Volvo, as carcaças dos atuadores de embreagem. A gente tudo coloca aqui dentro. Graxa, óleo, algum pouco de terra, sai tudo. Depois a gente vem para o tanque, passa água, passa ar seca e aí jato de areia, tá? Então, isso aqui foi um investimento muito bacana, muito top. Quem tem essa linha de remanufatura em bancada, que tem alta demanda, isso aqui agiliza bastante. Como a gente vai trabalhar com cuica, eu vou comprar também aquela desguicho, que para cuica, desguicho funciona melhor do que isso aqui. E cuica vem muita sujeira com terra, com barro, com aquela carniça que fica grudada no eixo. Então, a gente vai deslocar um pouquinho isso aqui mais adiante e vai colocar a desguicho ao lado. A gente vai comprar aquela compacta e a gente vai começar a operação também com a desguicho. Mas o vídeo de hoje é só falar da lavadora por ultrassom da MotorClean. Pessoal ali, responsa, tá? Podem acreditar que a máquina supera as expectativas. Valeu? Abraço, sigam, compartilhem e vamos para cima.